Olá pessoal, mais um vídeo do Será Que Pega aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre os cintos de corda. Cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo, então se inscreve aí no canal agora que é de graça e não paga nada. E já tiveram vídeos do Será Que Pega aqui no canal que naquela época que eu gravei pareciam coisas absurdas e hoje tem um monte de gente usando por aí e tá uma parada super normal. Eu já falei aqui sobre as bermudas e calças com cadastros longos e soltos. Se você não viu esse Será Que Pega, é só você clicar aqui em cima que você vai ver várias referências lá. E hoje a gente vai falar sobre os cintos de corda. Eu dei uma pesquisada e eu vi que nos anos 70, 60, usava esse tipo de corda como cinto. Eu já até tenho um aqui e cara, a diferença que eu vi foi o seguinte. Antigamente, nessas décadas que eu falei, esses cintos eram usados curtos. Você botava ali, amarrava e não ficava aquela coisa comprida. E as referências que eu tenho visto por aí são esses cintos compridos. Então é uma corda maior e ela vai até mais ou menos a altura do joelho. Eu acredito que esse estilo, se ele pegar, vai pegar mais no estilo street e mais pro outono. Acredito que agora no finalzinho, né, já tá finalzinho do verão, não vai pegar. Mas no outono eu tenho quase certeza que esse estilo vai pegar. Não sei se vai pegar pra massa, mas eu acredito que vai pegar pra uma parcela aí da galera. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Coloca a hashtag pega ou a hashtag não pega. E diz aí, né, se você usaria sim ou não. Eu já tô com o meu aqui, confesso que eu ainda não usei, mas tô ensaiando aí pra ver se eu uso ou não. De qualquer forma, lá no Instagram, logo logo eu vou postar uma referência, né, usando esse cinto de corda. Cara, se tu não me segue lá no Instagram, me segue lá. Se você curte esse tipo de conteúdo de moda masculina, cara, o Instagram é feito pra você. Porque praticamente só isso que eu mostro lá. Tanto nos stories também, nos stories às vezes eu mostro algumas coisas a mais, né, do dia a dia, enfim. Mas nas fotos eu costumo colocar esse tipo de coisa. Então, vai lá, me segue no Instagram que tu vai se amarrar. E não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, cara, não perde tempo, vai. Se inscreve aí agora. É isso aí. Tchau!